Carleandro Divulgações Todo mundo que encontro Quer saber Se ainda sinto falta de você Não respondo, mas meu peito Tem vontade de dizer Outro amor Nunca mais Nunca mais Minhas noites São vazias Sem você Mas meus dias São escuros Sem te ver Minha vida é tão triste Desde que você Partiu Outro amor Nunca mais Nunca mais Eu queria Tanto, tanto Tanto, tanto Te esquecer Mas em tudo Vejo um pouco De você Sem destino Sem destino Vou sozinho Com você no coração Outro amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Tanto mais Tchau, tchau.